Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games, um bom dia, boa tarde para você, muito obrigado por estar aqui, é um prazer, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos voltar a falar de God of War Ragnarok, antes de tudo peço paciência para vocês que chegaram ao canal e gostam do canal por conta de Assassin's Creed, recentemente a gente não está falando muito porque não tem novidade nenhuma, essa é a real. Tem uma cacetada de vídeos que já estão praticamente prontos sobre Lord Assassin's e que logo a gente vai postar, só não posto agora porque o hype agora não é Assassin's e como o canal deu uma expandida, é legal a gente abrir o leque também e abordar outras franquias. Está sendo maravilhoso voltar com God of War no canal, falamos muito, temos muito conteúdo do 2018, agora temos bastante conteúdo também do Ragnarok e teremos pós-lançamento do jogo com certeza também. Então assim, os fãs de Assassin's, peço desculpa para vocês, mas curtam também esses conteúdos diferentes de jogos bacanas que a gente está trazendo aqui, é bem legal conhecer outros universos. Eu espero que vocês estejam curtindo esses conteúdos que a gente está fazendo de God of War Ragnarok também aqui no canal, tá? Meus lindos, é o seguinte, caras, já tinha muito burburinho sobre o Ragnarok ser de uma versão bacana no Playstation 4 na geração passada, porque todo mundo que está ligado sabe que God of War Ragnarok terá duas versões. A versão supra sumo que vai ser a de Playstation 5, porém ele vai ter uma versão da geração passada, ele não é um jogo exclusivo da nova geração, mas sim um jogo cross-gen. E até então todo mundo se pergunta se o game vai rodar bem, se vai ter uma qualidade bacana no Playstation 4. Eu vejo que durante as lives de God of War 2018 que a gente vem fazendo, muita gente pergunta isso. Pô, Cali, o que você acha? Como que você acha que o jogo vai rodar na geração anterior e tal? E eu fico naquela de tipo, pô, mano, se Horizon aparentemente rodou ok, eu acho que God of War também vai. Mas agora nós temos certeza, aparentemente, né, se for real o que está descrito nessa matéria que a gente vai ler juntos aqui, que God of War Ragnarok no Playstation 4 tem aí a... Como é que é a palavra, velho? Tem o desafio, né, de ser um bom game, mas ao que estão dizendo vai ser o melhor dos melhores já visto naquela geração. E eu não duvido muito, porque o port que eles fizeram de God of War 2018 pra PC... Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas só pra comentar contigo, com vocês. O port de God of War 2018 que foi feito pra PC, honestamente, pra mim, é a versão definitiva. É o melhor port que eu vi. Cara, testado em trocentas placas diferentes, o negócio roda bem, é bonito. E eu acho que eles têm esse tipo de cuidado, saca? Bom, vamos ver. Aqui no site Overplay, admito que eu não conheci, mas me mandaram esse link, eu li, depois eu vou deixar o link aqui pra vocês, né. Hoje é dia 25, no dia 24, ontem, foi publicado o seguinte. God of War Ragnarok, versão de Playstation 4, será incrível, diz desenvolvedor, diz dev. God of War Ragnarok, deixa eu aumentar isso aqui, mano, pra ficar melhor pra vocês, eu sempre esqueço, né, de aumentar, vamos lá. God of War Ragnarok está sendo lançado no início de novembro pra Playstation 4 e Playstation 5, prometendo ser um enorme jogo, um enorme game. Houve um questionamento grande por conta do lançamento também na antiga geração de consoles, afinal, poderiam ser encontrados problemas e algumas limitações por conta do potencial do Playstation 4. Falando sobre isso, Bruno Velasquez, da Santa Mônica, garantiu que tal decisão e lançamento não prejudicam em nada o planejamento do título. Em conversa com a Eurogamer, ó, então, essa matéria original é da Eurogamer, ele disse o seguinte, abre aspas. Quando iniciamos... Opa, peraí. Quando iniciamos o projeto, sabíamos que seria também pra Playstation 4, pelo fato de queremos apoiar tantos fãs. Deste modo, fizemos de tudo pra ser o melhor game que o console poderia ter. Repito. Fizemos de tudo pra ser o melhor game que o console poderia ter. Olha aí, mano. Objetivamos ultrapassar o jogo de 2018 em todos os sentidos com o Playstation 5 sendo a nossa cereja do bolo. Ou seja, você que joga, né, ou já jogou o God of War de 2018 no Playstation 4 e gostou muito, saiba que, segundo o que esse cara tá dizendo, o God of War Hagen Aroch vai estar um patamar acima, porque o objetivo deles era superar a qualidade do God of War de 2018 no Playstation 4. E, cara, isso é uma notícia maravilhosa pra todos os fãs que ainda não adentraram na nova geração de consoles. Puta, isso é maravilhoso. Sim, no Playstation 5 nós temos a melhor versão do game, mas no Playstation 4 também está ótima. Novamente, levamos a todos os limites e queremos uma experiência incrível em ambos os consoles. Fecha aspas. Galera, então, se o que o Bruno Velasquez, desenvolvedor, né, um dev da Santa Mônica, tá dizendo aqui for verdade, podem ficar tranquilos que o game vai estar maravilhoso na versão, na versão, né, de Playstation 4, na geração passada. Infelizmente, eu não tenho um Playstation 4 pra poder testar o game e trazer considerações, mas ainda assim, eu vou tentar encontrar um Playstation 4 aqui. Eu tenho quase que zero amigos aqui em Curitiba, mas eu vou ver o que eu consigo pra poder trazer pra vocês, né, uma análise dessa versão. Se eu não conseguir, tudo bem, a gente faz em cima de vídeos, né, de Digital Foundry, coisas desse tipo, mas eu vou tentar fazer o meu próprio. Vamos ver, né, quando o jogo sair, quando a gente tiver o jogo em mãos, a gente consegue também um Playstation 4 pra poder mostrar pra vocês. Eu estou confiante, tá, tendo em vista, né, que o Horizon Forbidden West, muita gente conseguiu rodar, né, teve lá as suas diferenças, mas conseguiram rodar no Playstation 4. Então, eu acredito que God of War Ragnarok também vai estar aceitável, né, e segundo eles, ainda mais bonito, mais caprichado, mais polido que o de 2018. E só isso já me alegra bastante, né. Comenta aí o que você acha, se você vai jogar no Playstation 4, se essa notícia, né, era o que você esperava. Eu admito pra vocês que foi uma notícia melhor do que eu esperava, eu acho muito legal isso e espero, torço de verdade, pra que todos tenham uma experiência incrível com o game, beleza? Beijo no coração de vocês, daqui a pouquinho nós estaremos ao vivo também jogando God of War de 2018 no Ultra Hard Penano e vejo você lá. Beijão, tchau, tchau. 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 Tchau.